E aí, tudo bem? Beleza? Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo e dessa vez estou gravando mais um episódio de Space Engineers e hoje a gente vai fazer aquele negócio e vamos continuar o nosso nossa forma aqui e parabéns parabéns para vocês que acompanham a série que estão deixando aquele negócio e beleza nossa para de bater palma, oh Jesus, peraí, a gente coloquei a mesa, ah é o 5, pronto Então Pronto Deixa eu apertar aqui Nossa, ele está batendo continência para vocês faz tempo Ah, eu estou aqui Seis Nossa, bugou Peraí, peraí galera, deixa eu voltar aqui para a gente ver o que está acontecendo com esse cara aqui Ah, beleza, consegui Bom Já vai deixando aquele like lá galera e vamos, deixa eu mostrar aqui para vocês Primeiramente, deixa eu mostrar o que aconteceu, aconteceu uma tragédia galera Primeiramente, a gente teve um pequeno acidente de proporções planetárias Vocês vão descobrir o que eu estou falando É, eu tive que mexer tudo aqui É Deixa eu ver aqui Vocês estão vendo que o planeta está um pouco mais longe, então agora é Eu O planeta Aconteceu um bug aqui no jogo, foi um bug Que quando a gente ia para o planeta a gente não conseguia salvar E de repente eu recarreguei, fiz um load mais antigo para ver se era esse problema E o planeta simplesmente sumiu, sumiu Sumiu e a base ficou lá flutuando Aí para evitar esse problema Eu peguei E entrei E assim, eu não gosto de fazer isso, mas porque Mas dessa vez foi preciso Eu entrei, eu tive que entrar Eu entrei no modo criativo E re-spawnei Re-spawnei o planeta de novo Tanto que é aquele lá que vocês estão vendo ali Eu já fiz a mudança já A base antigamente ficava a cento e poucos quilômetros Agora ele já está a quase 300 quilômetros de distância da gente Então A gente vai estar O planeta antigamente ele era bem mais perto Agora ele está muito mais longe Mas Eu já fui lá Já arrumei as coisas Só falta reconstruir toda a estrutura Até porque a gente ia fazer uma base lá E acabou mudando a base de lugar Eu tive que A verdade é que ele ficou cerca de 90 Ele ficou cerca de 90 e poucos quilômetros de distância De distância do outro Coisa Eu queria ter Poder te filmado O que eu fiz Para poder levar esse negócio para lá Mas É Mas o portal já está O portal foi Eu consegui levar até o portal para lá Vamos lá Vamos lá né A gente está de noite Aqui Aqui está de... A gente está num declive Cara Eu não sei É que tipo Não dá e dá para mostrar para vocês Vocês reparem até que a lua Que normalmente ficava grandona aqui Olha como ela está Está parecendo uma pequenininha no céu Então Beleza Vamos continuar aqui E agora a gente tem que começar A continuar fazendo a gravação É Eu vou até mostrar para vocês Aqui Que eu fiz mesmo Eu trouxe Todo esse negócio para cá Inclusive Inclusive Vocês estão vendo Que é a mesma estrutura Mas ó Ela está aqui Ela está posicionada Sobre uma Uma landing gear Ela está posicionada Sobre uma landing gear Antes Antes ela era Posicionada ao chão Eu consegui Fazer E coloquei Tudo isso daqui Corta isso Bom Galera Voltei aqui Tive E hoje E hoje E hoje a gente vai continuar Aqui Na verdade A gente vai ter que refazer A base Não sei se vocês repararam Mas toda aquela estrutura Que eu tive que tirar E levar Para cá Então Então a gente está aqui Aí vocês falaram Mas como você trouxe Como você trouxe O portal Junto para cá Eu trouxe A grande mágica Foi essa nave Aqui É realmente Essa nave Ela ainda estava funcionando E eu trouxe Ela para cá Teve um pequeno Acidente Ela está bem Danificada Ela bateu Na verdade Ela não conseguiu Frear o suficiente Para entrar Mas a gente conseguiu Trazer Pode ver Que tem Uns belos Buracos Nela Que foi Onde ela bateu Mas eu consegui Trazer Tem alguns motores Danificados De esperar Amanhecer Um pouquinho E já Alguns motores Dela Estão danificados E a gente Não E ela não Teve Força suficiente Para poder Parar Ela caiu Nem Como dizer Que nem Uma batata Pesada Aqui no chão Pronto Mas ela está Aqui E o ambiente Que a gente Vai fazer Nossa base Aqui Sei lá Parece que eu Curti Essa paisagem Daqui Realmente É um bom Lugar A gente está Sobre uma montanha Então A gente está Numa área Montanhosa A nossa base A nossa base Ficava num deserto Né A nossa base Ficava num deserto Mas eu Tive que Eu tive que improvisar Porque senão Se não a gente Não ia conseguir Fazer A gente não A gente não Ia conseguir Fazer A nossa base Está 200km de distância Toda aquela área Que a gente anda A nave está Bem danificada Ela bateu Aqui Pode ver Que ela Está Bem Danificada Tem algumas Coisas Aqui Que estão Saindo Pouco As landing Gears Elas foram Todas Danificadas E eu Eu só Consegui Eu só Consegui Mesmo Que Vou usar Porque Eu Travar Ela aqui Por causa Que Uma Eu Consegui Consertar Essa Landing Gear Aqui Pode ver Que tem Algum As ferramentas Que estão Realmente Danificadas É Tranquilo Vamos Continuar Aqui Infelizmente Essa Coisa Não Foi Danificada A gente Está Numa Área Que O Oxigênio Está Low Na Verdade A gente Está Numa Área Mais Alta Entendeu Aqui Oxigênio Aqui É Baixo Mas A gente Ainda Consegue Utilizar Capacete E Na Verdade Cara Agora A gente Vai Ter Que Ver Que Eu Sempre Pousei Numa Área Mais Externa E Eu Não Consigo Mais Mover Essa Nave Da Do Lugar Ela Tá Tão Danificada Que Ela Não Ela Simplesmente Ela Não Sai Mais Do Lugar Então Eu Tive Que Deixar Ela Por Aqui Mesmo Como Eu Disse Vocês Podem Ver Que A Batida Foi Feia Eu Deixei Os Blocos Amassados Para Vocês Verem Como Tá Que A Pancada Não Foi Fácil Felizmente A gente Não Perdeu A Nossa Nave Zinha De Nossa Nave Zinha Que Ontem Eu Levei Ela Pra Ca É Tipo Assim Eu Fiz Uma Live De Que Eu Tava Voltando Pra Casa Mas Uma Live Que Eu Transmiti Mas Ninguém Ninguém Assistiu Como Sempre Mas Pelo Pelo Menos Eu Fiz E Quem Viu Tava Percebeu Que De Quando Que Foi Que Eu Voltei Pra Casa Eu Tô Pretendendo Reativar Mesmo Meu Meu Canal De Lives Lá No Meu Canal De Lives Vai Ficar Reativado E A Gente Vai Continuar Aqui Né É Eu Queria Mostrar Na Na Verdade Eu I I I I I I I Soldar Todo Toda A Base Que Eu Tinha Feito Mas Acabou Que A Gente Não Tem Base Agora A Gente Vai Ter Que Reconstruir A Base Então A Gente Vai Ter Que A Uma Area Que Seja Um Pouco Mais Seja Um Pouco Mais Plano Um Pouco Mais Que Que Diz Que Deixa Pousar Um Pouco Aqui Um eu vou me orientar aqui pelo horizonte artificial que vai ser por aqui mesmo que eu construí a base não tem muito o que fazer creio que este local aqui vai ser ideal para a gente fazer isso aqui está bem alinhado esse planeta aqui foi respawnado galera mas tem lobo aqui é um planeta normal igualzinho aquele outro a única diferença é que eu mudei a seed dele ele está um pouco diferente mas sei lá gostei dele gostei da aparência dele a gente vai pegar aqui e eu vou colocar uma coluna principal aqui só para a gente marcar o posicionamento onde vai ficar a base o rapaziada e aí filha da mãe me assustou acho que aqui em cima é exatamente aqui ó aqui seria aqui vai ser o local ideal mesmo para construir se você tem material caraca não tem placa de aço como é que você vai fazer o negócio não tem placa de aço né ele pegar um pouco aqui e aí e aí e aí e aí a propulsão de as propulsão da frente dela de trás está tudo e aí bom dessa nave que ela tem muito motor ainda para a gente poder utilizar bom vou subir aqui essa área aqui a gente vai fazer por aqui mesmo lembra que eu quero fazer em cima de não quero fazer em cima de um pronto acho que aqui eu boto aqui é o local ideal mesmo e aí e aí vamos lá essa essa pequena torre aqui de frame vai ser vai ser o ponto de partida inicial para a gente construir a nossa base e aí e aí caso aqui acho que eu vou fazer ela o formato assim tô pensando ainda primeiramente vou fazer a base é parte interna mesmo a gente vai a gente fica mais ou menos não fica tão bem orientada não a gente ainda tá parece que tá no declive tá mas vamos pegar aqui e ponto ideal e galera eu vou fazer isso em off cara porque vai ficar muito vai ficar muito penado e eu na verdade eu queria eu ia fazer a coisa não era para reconstruir a base assim mas eu pretendendo fazer isso em off e essa base vai ter um formato bem bem peculiar vocês vão ver essa base vai ter um formato bem peculiar ainda não sei como eu vou fazer direitinho mas eu estou tendo uma ideia de como que eu vou fazer bom beleza então primeiramente vamos tirar essas árvores daqui que eu tenho que tirar né cortar essas cortar essas árvores aqui que a gente não tirar aqui a gente não pega madeira não cara a gente só corta as árvores com isso aqui tirar essas árvores daqui elas ficam aí mas depois elas somem vamos lá vamos lá outro pedaço aqui tem uma outra árvore que a gente tem que tirar não vou tirar todas só só as que vão atrapalhar aqui bom só só mas beleza galera é se vocês se vocês curtiram o vídeo deixe daquele gostei curte compartilha adiciona favoritos não se esquece de se inscrever no meu canal se vocês gostaram do 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 ambiente novo daqui da base né que a gente vai fazer que e infelizmente foi forçado até até esse tipo de ambiente aqui então a gente então vocês curtam aí e vejamos o que vai acontecer e beleza fui um abraço a vocês e fiquem com Deus vamos lá vamos lá vou aqui deva bom vou vou encerrar o vídeo por aqui com essa paisagem com essa paisagem vou encerrar o vídeo por aqui com essa paisagem que a gente está aqui deixa eu até abrir que eu posso abrir o capacete aqui nesse planeta que eu não estou mudando então beleza só então foi uma bom então beleza fui um abraço para vocês e fiquem com Deus falou ou 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 Amém.